Aleluia! 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 Além do Rio Azul O monte de choro Me estrela em dor Nunca mais Nunca mais O monte de choro Me estrela em dor Nunca mais Nunca mais O monte de choro Me estrela em dor Nunca mais Nunca mais O monte de choro Me estrela em dor Nunca mais Além do Rio Azul O monte de choro